Você lembra do filme Se Eu Fosse Você com a Glória Pires e o Tony Ramos? Pois é, depois de fazer um super sucesso no cinema, essa história vai virar agora um musical. E enquanto a peça não estreia, o Bastidores veio aqui conferir um ensaio pra você já se familiarizar com o elenco. Vamos ver? Conta pra mim, como é que foi esse processo seletivo pra vocês estarem aqui protagonizando hoje essa história? Bom, na verdade eu fui convidada pra fazer a personagem mesmo, né? Você foi direto? É, eu fui direto. Que moral! E você teve que fazer algum teste? Menino, fiz o teste do sofá, fiz o teste da pipoca, fiz o teste da lentilha, fiz a dieta do pão, pão com o diabo amassou. Fiz a dieta do pão para fazer o teste do sofá, vai chegar magrinho. Nossa senhora, você nem sabe. Mas graças a Deus, apresentador, ator, apresentador, modelo, jogando a Helena aí, cuidado, hein? Jogando a Helena aqui, gente, é muito processo. Meio masculina, ele meio feminina durante o processo. Era isso que eu ia perguntar, como é que foi? Porque no filme o Tony Ramos vira a Helena, né? E a Glória Pires vira o Cláudio. É a mesma coisa, mas como é que foi pra vocês como atores? Esse processo foi tranquilo? Ou vocês tiveram alguma dificuldade? Nada tranquilo, nada tranquilo. Tá dando muito trabalho. Porque assim, a gente não pode ser estereotipado, a gente não pode ser caricato, né? Tem que passar com verdade. Tudo isso é muito verdadeiro. É uma comédia e a verdade é tudo. Onde é que você imagina que eu tô dormindo? Ô Helena, eu tô lufaçando, com a Madonna sentada em cima de mim e a Lady Gaga, pelada, cuspindo fogo e fazendo visagem. Seu grosso, seu estúpido. Eu peguei algumas coisas que o Nelson criou, óbvio, que o que tem que acontecer? Imediatamente com a troca, o público tem que reconhecê-lo em mim e vice-versa. O momento da troca é um trabalho da gente, de ator, de interpretação, porque realmente eu tô de mulher e de homem e vai acontecer um monte de coisa e de repente mudou. No meio de uma frase, um já é o outro. E é uma criação que é individual, mas ao mesmo tempo... Olha isso que loucura! Na casa de quem? Na casa de quem? Na casa de quem? Descansa! E assim como no filme, vocês também têm a filha de vocês, a Bia, que tem o namorado Olavinho. Isso, que é um grande conflito entre pai e mãe. E pai. Que é a Lua e o Bruno. Exatamente, a Lua Blanco e o Bruno Sigrist. Eles são jovens atores talentosíssimos. Comparando com o filme, como é que é a Bia e o Olavinho de vocês? É diferente? Cresceram. Cresceram um pouquinho, eu acho. Acho que no filme a Bia é menor de idade. No espetáculo, o Alonso preferiu botar ela um pouco mais velha. Ela tá com 19. Ele tem a questão da música, né? Se o Dalma garibada um pouco no personagem, eles têm essa coisa da rebeldia com os pais e é a hora que eles explodem isso, é com o número deles. Eu queria saber, como é que foram as baterias de testes? Houve várias fases? Foi uma fase só? Como é que é? Foram algumas fases. Foram umas três fases. É, duas semanas de teste e mais umas quatro semanas de muita ansiedade. Eles torturam você até o último minuto. Será que eu passei? O resultado demora um pouquinho, então você fica lá na ansiedade completa. Depois que passou tudo isso, como é que tá sendo a preparação pra viver a Bia e o Olavinho? Muito trabalho. Muito ensaio, muita pesquisa, muita pesquisa de texto, de mesa. A gente tá tão feliz de ser a Bia e o Olavinho que a gente tá curtindo todo o processo. Bia. Alavinho. O que você tá fazendo? Eu vou te dizer que faço isso, que eu não vou assumir isso. Pra vocês, como atores, foi mais fácil estar sendo dirigido pela mesma pessoa que coreografa? Muito. O talento do Alonso é incrível. Ele vem de uma escola europeia, já dirigiu óperas e musicais na Europa. Então ele tem uma determinada disciplina que pra gente, pra nós brasileiros, oba, oba, é muito importante, entendeu? E aí, Alonso, como é que foi adaptar essa história do cinema pro musical? Não foi fácil, porque a versão do cinema, primeiramente, não é o musical. Então a adaptação é pro teatro, né? Que a gente tem que falar antes de musical, né? Porque antes tem que ser uma peça de teatro pra depois a gente adaptar para o musical. A gente passou por quatro ou cinco tratamentos em cima desse texto, até chegar ao definitivo. A adaptação foi especificamente baseada no segundo filme, a história é a história do segundo filme. Mas aí eles pegaram os principais elementos, os melhores elementos do primeiro filme pra dar uma misturada em tudo. Mas acho que foi bem adaptado. Eu que assisti os dois filmes, eu acho que tem as... Extraíram as melhores coisas dos filmes pra... E é sensacional como eles conseguiram fazer as músicas entrarem na história e é tipo... Parece que as músicas foram feitas pra essa história, né? É um espetáculo muito redondo nesse sentido. A versão musical do filme, o material do filme, se eu fosse, você é perfeito pro musical. E a gente tá tendo o privilégio de cantar Rita Lee. É a sua, as canções da Rita? Não, a ideia foi do Daniel Filho. As músicas, trazer a Rita Lee foi o Daniel. Talvez seja o trabalho mais difícil, o maior desafio até hoje na minha vida profissional. Um elenco fantástico e eu tenho a impressão que a gente vai conseguir emplacar mais um grande trabalho, escrever mais um pouquinho da história do teatro musical brasileiro.